Bom galera, estou aqui de volta no Pokémon Emerald. Hoje a gente vai aqui prosseguir aqui pro episódio 8, beleza? Olha só o que eu fiz aqui, cara. Eu tenho que falar pra vocês o que eu tô fazendo em off, senão a pessoa vai ficar perguntando. Agora eu vou aqui no Pokémon. Capturei o Blackton, o Pokémon que é o Talon. Ele vai ser o Blackton, tá no level 17. O Sr. Bill tá no level 9, ele ajudou no ginásio também. Ele morreu, mas ele ajudou o Antincraft a dar vida, o HP, né? Eu tenho um novo Pokémon também, que é o level 12, que é o Acerora, beleza? O inscrito me mandou colocar o nome de Acerora. E ele aqui, galera, eu só peguei ele, esse daqui, pra ele quebrar pedra. Esse aqui eu já coloquei pra cortar madeira. Ele já tá com essa, ó, cortar. E o Acerora, ele tá com quebra pedras. Então a gente tem ali um caminho pra quebrar pedras, só que a gente vai precisar, beleza? Então é isso. O Francis tá no level 23. Coloquei o 17 hoje, o Blackton. O Blackton, ele tem um R, depois do O. Não deu pra colocar, mas eu quis colocar o Blackton assim mesmo, mas ele tem um R ali no nome dele. Mas não deu pra colocar, cara. Então é isso mesmo. Beleza, então a gente vai prosseguir. Vou lá. É, na Bolsas. É, tem pouco repelente, cara. Acho que eu tenho que comprar uns. Um mesmo aqui na lojinha. Comprar mais repelente, porque ali vai ter uma parada ali muito... Muito chata, cara, que é batalha. Então eu quero... Adiantar logo. Comprar. Eu tinha 26 mil, é que eu fiquei gastando na super poção, pra evoluir o Blackton. Beleza? Mas a gente depois recupera o repelente. Ué, aqui não tem não. Ah, beleza, cara. Beleza. Ainda tem dois ali, acho que dá pra... Beleza. Não precisa não, não precisa muito não. Bora, prosseguir. Aqui eu já bataiei com todos os treinadores que tem nessa região aqui. Pro lado direito e esquerdo também eu já batalhei. Então, o nosso caminho... Ah, não, peraí. Antes eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Rota 117. Quero mostrar a nova cidade pra vocês, cara. Vendor Tooth. Beleza? Aqui tá a casa do Wally. Aqui embaixo, ó. Beleza? Aqui, ó. Ó, aqui é o cidadão dele, o pai dele, né? Beleza. Aqui tem... Mais um desafio pra gente fazer, mas que... Eu não vou fazer não, cara. Eu não vou fazer não, porque eu não gosto muito disso, não. Beleza. Bem rapidinho, eu vou fazer isso aqui. Bem rapidinho. Ah, peraí. Antes de tu mostrar isso aí... Ah. Achou o Etemax. Beleza. É aqui, ó. Vai embora pra quebrar, ó. Só peguei esse Pokémon só pra quebrar essas pedras mesmo. Beleza? Ganhemos um... HM. Beleza. Beleza. É só pra gente conversar com ele ali, ó. Você é quem... É... Você é quem... Não só me ajudou lá no bosque a apertar o boco, mas recuperou. Tem um pacote roubado. Depois ainda, gentilmente, entregou em... Sledport. Capitão Sten nos informou que o pacote chegou também. Agradeço muito, mesmo. Porque eu não tenho palavras apenas pra gratidão. Você é um herói. Pra você, o melhor treinador que já vi. Vou falar uma boa notícia. Recentemente, a nossa empresa desenvolveu um novo tipo de... Pokébola. Com um símbolo de nosso agradecimento. Este é o nosso presente para o... Para o nosso maior treinador. Ganhou... Repete bola. Repete bola. Beleza. Era só pra falar com ele aqui. Bom, agora a gente pode voltar. Beleza, galera. Agora vamos lá. Não deixa eu bater com todo mundo já nessa área aqui, ó. Aqui em cima também. Adiantei logo pra vocês aí. Beleza? A gente tem que ir aqui em cima, ó. Quebrar as rochas. Beleza? Aqui vai ter batalha. Eu vou cortar, beleza? Beleza, galera. Tô de volta. Cortei todas as batalhas aí. Bom, foi bastante. Aqui em cima. Aqui em cima logo vai ter. Logo de cara, ó. É... Tele... Férico. Chaminé. É... Uma curta caminhada. Beleza, galera. Tô de volta. Agora que vamos falar aqui com a equipe Magma. Pela primeira vez aqui no jogo. E aí, cara, nosso líder realmente vai despertar essa coisa. Eu acho que sim. Mas eu ouvi que precisamos de um mete... Meteórico. Vai ser, meteórito. Meteórito. Ó, entendi. É por isso que o resto da tripulação foi para Valambor. Quer dizer, Valambor, Valambor, sei lá. É isso aí. E até que eles voltem, não estamos deixando ninguém passar. Beleza, então... Não deixei de passar. É... Deixa eu ver se tem coisa para cá, cara. Mais batalha. Mais um corte aí. Beleza, acabou aqui. Agora vamos entrar aqui dentro, né? Ah, peraí. Vou usar um repelente, cara. Porque eu não quero batalha aqui, não. Só temos um, cara. Eu tenho que comprar mais. Bora. Essa pedra aí não tem como quebrar. Beleza? Então vamos prosseguindo para cá. Chegamos aonde será, cara. Ih, que vai ter batalha. Bom, depois eu pego essas daí. Bom, agora eu vou prosseguir logo. A tempestade de areia é densa, hein? É impossível continuar. Então vamos voltar aqui, porque a gente não pode ir para aí. Mais batalha. Beleza, cortei aqui a parte. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Aqui é o quê? Rota 113. É, porrada da... Beleza. Bom, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse é o episódio 8. Vou deixar na playlist aí, na tela final, junto com o episódio anterior, que é o 7. Beleza? Então vocês curtam aí, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam se você gostou desse vídeo aqui, beleza? Comenta. Se você gostou de alguma coisa que eu fiz aqui, beleza? Se você concorda com meus pokémons. Se você concorda com as minhas decisões. Eu quero zerar do meu jeito, beleza? Eu não quero fazer o 100% do jogo, beleza? Eu só quero zerar da minha forma. Enfrentar todos os ginásios. Equipe Água. Equipe Magma. Quero enfrentar eles também, beleza? É só isso que eu quero fazer. Enfrentar a May também, beleza? Então eu espero muito que tenham gostado desse vídeo aqui. A gente pegou o pokémon do Blacktone. O Sr. Bill está no level 10. O Maçã Place está no 31. O Angeen Craft 29. O Acerora 12. Francis 23. Eu vou deixar o Francis no level 30. E tentar botar o Angeen Craft para o nível do Maçã Place. O Acerora eu vou deixar ele pelo menos no 15. E o Sr. Bill no 15. E o Blacktone no 20, beleza? Então é isso. Até a próxima, galera. Falou!